Amiga, amigo ouvinte, que sua fé seja cada vez mais esclarecida, movendo-o à comunhão de vida com o irmão, em união de amor com o Pai, no cumprimento de sua vontade, que é a vida plena para todos, sem exclusões. No Evangelho de hoje, Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 29, temos a conclusão do Sermão da Montanha, com as advertências de Jesus aos seus discípulos. Jesus adverte que não basta ouvir as suas palavras, mas é fundamental que sejam colocadas em prática. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Uma piedade que se limita a invocar e louvar o nome do Senhor é insuficiente para se entrar no reino dos céus. O necessário é comprometer-se concretamente com a causa de Jesus, que é a causa dos pobres, com seus direitos à vida digna e plena. São muitos aqueles que, desdobrando-se em louvores ao Senhor e prometendo curas extraordinárias, na realidade estão buscando sua própria glória e prestígio, como os fariseus que faziam longas orações diante do povo para se aparentarem como piedosos e justos. Em seguida a sua advertência, Jesus narra a parábola dos dois homens, um sensato que constrói a casa sobre a rocha e ela resiste às intempéries e o outro sem juízo, que constrói sobre a areia e ela desaba logo. O primeiro é o que põe em prática as palavras de Jesus e o segundo apenas as ouve e omite a sua prática. O homem insensato constrói sua vida conforme os apelos da sociedade de consumo, com suas seduções de enriquecimento e prestígio, escravo dos interesses dos poderosos deste mundo. O homem insensato constrói sua vida no seguimento de Jesus, fazendo a vontade do Pai. Solidariza-se com os pobres, fracos e oprimidos, e revela ao mundo o amor misericordioso de Jesus e do Pai. A vontade do Pai é que pela comunhão, pela solidariedade e pela partilha com os irmãos, estejamos em comunhão com o próprio Jesus, fonte de vida eterna. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Bárbara Santana. Irmã Solange Silva. Bíblia, Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. No mês de junho, o Padre Zezinho completa 82 anos de idade. Irmão e irmã, ouça agora no Spotify mais de mil músicas minhas, lembrando os meus 82 anos de vida e mais de 60 de canções. Venha comigo, cante comigo, medite comigo cantando. E aí E aí E aí E aí Tchau.